Eu quero esse amor, viagem louca Sou vítima de um caso complicado, um eterno apaixonado Dou a vida por você, menino que já sabe o que quer Um homem procurando uma mulher Você é uma paixão tão insensata, esse nó que não desatra Dona do meu coração Você é uma paixão que incomoda, um gosto fora de moda Minha busca e solução Te amar assim Tem dó de mim Salva meu coração Salva meu coração Ai, esse amor tem que dar o que eu quero Tem que ter o sabor que eu espero Tem que vir como a conta de mim Ai, esse amor já mudou minha vida Já virou paixão mal resolvida Fantasia que nunca tem fim Te amar assim Tem dó de mim Salva meu coração 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 Mais um dia que passa E o telefone não tocou Passeio pela sala Salva meu coração As marcas desse grande amor Procuro na lembrança Qual foi o mal que eu te fiz Te dei a minha vida Nem isso te fez feliz Pra que tentar fugir de mim Se eu sempre vou seguir Na sua direção Pra que tentar me esquecer Pra mim só tem você O resto é só não Pra que tentar me esquecer Pra que tentar me esquecer Mas um dia que passa E nada de você voltar A vida não tem graça Eu vou morrer de te esperar Não há lugar no mundo Onde eu não possa te encontrar E mesmo nos meus sonhos, você vai me ouvir gritar Pra que tentar fugir de mim, se eu sempre vou seguir na sua direção Pra que tentar me esquecer, pra mim só tem você, o resto é solidão Pra que, pra que tentar fugir de mim, me diz pra que, pra que tentar Pra que tentar fugir de mim, me diz pra que tentar fugir Pra que tentar me esquecer, se pra mim só tem você, o resto é solidão